Agora, turminha, nossa aulinha de segunda-feira, né? Alfabetização, em homenagem a hoje, o dia dos índios, né, turminha? Agora, turminha, nossa atividade, tá bom? No caderno, tá bom? As atividades estão no WhatsApp do grupo, tá bom, turminha? Ó, a primeira atividade aqui, ó, crianças, vamos treinar? Ó, a gente vai passar os dias, ó, em cima do número 2, tá bom? Tudo bem, meus pequeninos? Lembrando que as atividades sempre com o auxílio do responsável, tá vendo? Ó, pegou o giz, o número 2 a gente começa aqui de cima, ó, a gente vai passando e cobrindo o pontilhado, tá vendo, turminha? Viu? O nosso número 2. Agora, turminha, vocês vão, ó, encontram o número 2. Vocês vão identificar aqui, ó, aonde tá o número 2, tá bom? Pode circular o número 2, pode pintar o número 2, tá bom? Vocês vão encontrar aqui, entre os números, o nosso número 2, tá bom? E a última, ó, é bem legal também, ó, pinte dois ossos. Olha, turminha, nós vamos pintar um, dois ossinhos, tá bom? Aqui tem vários ossinhos, vocês vão pintar só dois ossinhos, tá bom? Tudo bem, nossa atividade do número 2? Uma revisãozinha, tá bom? Então, ó, a tia vai dar um intervalozinho. Eu vou fazer aqui na escola e vocês façam aí, tá bom? Do jeitinho de vocês, com o auxílio do responsável, tá bom, meus pequenos? Olha aí, ó, meus pequenos, ó, a tia passou, tá vendo? Cobriu o número 2, tá vendo? Antes de fazer também, crianças, vocês podem estar, ó, passando o dedinho também, ó. Ó o número 2, tá vendo, crianças, ó? Ó o número 2, tá vendo? Ó, encontre o número 2, ó. Vamos procurar aqui, turminha, ó. A tia encontrou aqui, ó. Aí eu pintei, tá vendo? Nosso número 2. Agora, turminha, ó, pinte dois ossos, lembra? Aí a tia Elisane já pintou aqui, ó. Um, dois ossos. Lembra da mãozinha? Ó, um, dois. Dois dedinhos, dois ossos, tá bom? Agora, turminha, nós vamos para a postila na página 21, tá bom? Olha, turminha, aqui, ó, vamos pintar o índiozinho? Aí aqui a tia colocou, ó, utilizamos de ser amarelo, azul, verde, vermelho. Pode estar usando outras cores também, tá, crianças? Marrom também a tia usou marrom, tá bom? Então, 19 de abril, dia do índio, ó, turminha, olha aqui o nosso índiozinho, tá bom? A atividade na postila na página 21, tá bom, turminha? Ó, lembra da música do índiozinho? Um, dois, três índiozinhos, quatro, cinco, seis índiozinhos, né, turminha? Agora a tia vai dar um intervalo. Eu vou fazer aqui e vocês façam aí, tá bom? Vamos pintar do jeitinho de vocês, tá bom? A nossa homenagem aos índios, né? Olha aí, turminha, ó, a tia Elisângela pintou aqui o índiozinho dela, tá bom? A tia pintou do jeito dela, vocês vão pintar do jeito de vocês, tá bom? O nosso índiozinho, hoje é o dia deles, né, que a gente comemora o dia do índio, dia 19 de abril, né? E eles são muito importantes pra nossa história e pra gente também, né, turminha? Tá bom? Tudo bem? Então vamos dar continuidade à próxima aulinha também, tá bom, meus pequenos? Beijos! Podem tá tirando foto, tá fazendo foto das atividades, se tiver alguma dúvida, pode mandar no WhatsApp da tia, tá bom, meus pequenos? Beijos! 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 Beijos!